Música Autorizado, Rafael Navarro, lá vem ele, de pé direito, gol, defendeu Alex Alves, pega o goleiro do São Bernardo, acerta o canto e faz a defesa. Isaac acha bom, passe lá pra Jamerson, vem espaço, vem cruzamento, bola pra Bruno José, defendeu Alex Alves, sensacional, defesaça do goleirão do Timbre. Música Vem bola alçada, vem bola pra área, o toque do Messias, defesaça do Alex Alves. Música Verão levou, padeu Alex Alves, faz a defesa e que defesa do goleiro do Tigre. Do Tigre, mas que toque é esse? Presente pro Nicão, Alex Alves, pontinha de dedos. Aí vem o Alisson, levanta, olha, puxada, salva Alex Alves, Luciano ia fazendo o golaço. Desreinado pra cobrança desse lateral, jogou pra área, vai dar rebote, é o Ebe, Alex Alves salva de novo. Música Bola alçada, Jonathan, Dizio, tabelou, recebeu de volta na cara do goleiro, bateu Alex Alves! É, Wagner na cobrança do escanteio, levanta, olha, o toque, Alex Alves! Com a pontinha dos dedos. Música 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 Música